Das sessões matinais do Tom e Jerry, passando pelo circuito político e de arte dos anos 70, no Cine Paysandu, no Cinema 1, mais recentemente com o Grupo Estação, os festivais de cinema, os vídeos experimentais, a experiência do Helio de Sica com o Quase Cinema. É todo um repertório que você monta e você acessa quando você vai produzir as suas próprias imagens. Eu fiz isso, por exemplo, no meu trabalho, O Outro Como Espelho, um trabalho de autorretrato, onde eu fui às ruas e fiz a pergunta às pessoas o que mais se destaca no meu rosto. Eu fiquei atrás da câmera, no caso, do celular, e compus, então, esse meu autorretrato a partir dessas respostas, utilizando as ferramentas que são ferramentas oriundas do cinema. Deus, por favor, nas cenas. E inscrições, que não possibileACTCHA é uma olvida, mas o tipo de retraso. mas o que mais ou menos é um jeito, as ferramentas que são atraídas, as fr atas. Obrigado.